Vamo que vamo Uou, tem mais gente pra cantar Cara, é o seguinte Quando você pensa que você já fez de tudo no evento Quando você já acha que você é master velho Ou nessas coisas Você de repente consegue trazer sua mãe pro evento A minha mãe, aquela senhora de rosa ali Oi mãe do Ramp Vocês devem... Essa pessoa... Essa pessoa...